Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não está em se escapado! Não! Não atacar-se um lado! Merda! Peguem-no! Vai de perto! A tua esquerda! Boa! 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 Cuidado com o penhasco! Ha-ha! Oh! Não! 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 Eu disse! Cuidado com o penhasco! Tudo bem aí atrás? Cala-te e guia! Cuidado! Cuidado! Ah! 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 Não! Ah! 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 Siga-me! Ah! 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 Atropelem-no! Mais perto! Vamos! Atropelem-no! Mais perto! Nate! Atira-lhe! Oh! Penhasco! Estou a vê-lo! Apalhei-o! Siga-lo! Uh! Uh! Muito bem! Raios! Uh... Nate? Acelera! Força! Conseguimos! Nem acredito que resultou! Afinal, quem era aquele tipo? Apenas um velho pa... Oh! Cuidado! Oh, não! Espera aí! Ok... Agarra a minha mão! Ok! Tudo bem! Estás bem? Sim, estou bem! Ah! Tu estás a sangrar! Já estou habituado! Vamos, mas é sair daqui! Oh! Raios! Porquê? Vá lá! Vais a algum lado? Ei! Eddie! Achavas mesmo que conseguias escapar? De moi? Não, não! Eu... Estava só a mostrar a paisagem a este jovem! Caluda! Aposto que também trabalham para ele! O quê? Achavam mesmo que conseguiam enganar-me e guardar tudo só para vocês, hein? Raios! O tipo é doido! Eddie! Tem calma, amigo! Bom! Parece que a tua sorte acabou! E também chegaste ao fim da estrada! Agora! Passa para cá o mapa! Segura-te! Está bem! Apanhaste-me! É todo teu! Ei! Não te mexas! Tem calma, Eddie! Estou só à procura do mapa, como pediste! Eu te disse! Segura-te! Eu ouvi! Vá! Passa para cá! Ora! Disseste-me para não me mexer! Parece que vais ter que ir vir buscar! Ah! Teicamu!